E agora, para finalizar esse conjunto de seis elementos fundamentais, a gente vai falar um pouco do que o Ayurveda chama de ticta. Uma das coisas que a gente usa muito no Ayurveda quando a gente está fazendo um processo de desintoxicação é um treco chamado Pantiatictagrita, que é um gui medicado com cinco ervas bem amargas para depurar o fígado. Então, ticta, uma das propriedades mais fundamentais é o papel desintoxicante. Ele diminui tecidos e ele é uma coisa que acaba com a vida. Mas, às vezes, acabar com a vida numa dose pequenininha é super saudável, porque limpa o sistema, desintoxica. Agora, se você come muito amargo, ele começa a destruir o teu sistema, para valer. Que é o caso das pessoas que tomam muito café, por exemplo. O café é uma coisa muito amarga e ácida. Terceiro, mas ácido. Então, assim, o que o café faz? Ele, de alguma forma, mantém você em algum grau estimulado, mas ele tem um efeito de te apagar. Então, assim, o primeiro efeito do café no teu sistema é você ficar mais estimulado durante um tempo. Só que, como ele é muito amargo, ele necessariamente fecha o teu sistema depois. E aí você precisa de uma nova dose de ácido para compensar o efeito do amargo. Então, como é que você sente o amargo? O amargo você sente no final da boca, no início da garganta. Se o adstringente você sentia mais no final da garganta, que era aquela cara de vaca, assim... Cara de vaca, tá? Ou amarga... Então, esse é o som do amargo. A distringente não tem muito som. A distringente é mais um som assim, ó. Tá? Isso é um som mais do adstringente. O amargo, você não... O amargo, você se contorce todo, cara. Que coisa horrível. Tá? Então, aquele chá de bordo... Chá de nin. Chá de nin, chá de nin. Eu tenho chá de nin, cara. Se você quer, de alguma forma, vivenciar isso, ver se isso é verdade, faz um chá de nin. Bordo é muito pouco, tá? Então, final da boca. Final da boca. E também, alguma forma, no início da garganta. Mas, isso é interessante, que o amargo, ele é da trimelique. Tá? Se você come um negócio muito amargo, vai... Ele mexe nos seus ossos, tá? E, se for um negócio muito amargo, muito amargo, muito amargo, você pode até ficar tonto. Tá? Porque ele grava muito rápido, muito rápido, tá? Você pode ficar dozed out, assim, spaced out, tá? Ele também é mais... Tremelico. Eu acho que o ayahuasca entra aí. Oi? O ayahuasca entra aí. A ayahuasca... Eu não sei que... Não, a ayahuasca, provavelmente, é extremamente amarga... É muito amarga. Extremamente adstringente. É típica. É o sabor dela, é o efeito. Então, porque o que a gente vai ver agora? Qual é o efeito psíquico do amargo? O amargo... O amargo é campeão de uma coisa chamada introspecção. Ah, eu fico bem introspecativo. Ah, olha só como é que o ayahuasca... Confere. Introspecativo. Porque, como tem o adstringente também, introspecção. Ele abre a sua mente. Quando você misturou o amargo com o adstringente, você pode simplesmente mergulhar pra dentro, ou, tipo, subir dos sentidos, que é o tícta, e abrir a sua mente, que é o kishaya. Então, dependendo de qual é o atributo que prepondera na tua mente, naquela vivência, mas, necessariamente, isso aumenta o teu vato. Então, por que que, pro ayahuveda, você ficar usando erva dessa forma, é uma coisa arriscada? Porque você está fazendo com que o teu grau de identificação dessa alma com esse corpo diminua assustadoramente. Então, você pode entrar numa trip, ou não querer voltar, ou entrar numa bad trip, que, cara, você não vai ter nenhum controle de onde você está. Porque as pessoas, no geral, não têm um treinamento suficiente pra viajar, nesse sentido, de uma forma tão consciente. Porque uma parte da nossa consciência se torna mais clara quando a gente está no corpo. Dá estabilidade pra nossa consciência. Senão, você muda de plano sutil muito rápido, você fica completamente descassetado. Tá? Então, essa história de ficar bebendo chá amargo de uma forma muito frequente, pro ayahuveda, é, no geral, uma tendência de você agravar o teu vato, e depois, quando você voltar a ficar ansioso, você ficar com tremedeira, passar o amargo. Diga. Eu tomo muito, não, não muito, né? De vez em quando, tomo meu chimarrão, que é um pouquinho amargo. Chimarrão também é amargo. Então, assim, qual é? Vamos ver o que que significa. Se você for ver, o chimarrão, as pessoas, a forma de tomar chimarrão, é mais ou menos, mais ou menos, calado. As pessoas estão, o cachimbo da paz, no geral, todas essas coisas que são mais amargas, e é distingente, fazem as pessoas compartilharem momentos de silêncio. Sim. Sim. O que pode ser bom, tá? Um pouco de amargo tem um efeito super depurativo do sistema. E aí me ajuda muito no intestino do chimarrão. É, te ajuda... De manhã. A fazer com que o calor do chimarrão faça o seu intestino funcionar. Tá? Então é isso que é o que é o que é. É. A temperatura que está fazendo aquilo dali... Não bebe muito quente, que destrói a erva. É. Se você botar super quente, você tira tudo o que é. Normalmente, qualquer erva amarga, se você ferver ela durante muito tempo, você destrói. Por isso que mate, chimarrão, todas essas coisas, você faz por infusão. Você ferve a água até o chá verde, até o processo onde a panela começou a soltar aquela bolinha, deriva, põe a erva e abafa. Que é mais ou menos ali os 80, 90, alguma coisa assim, que não é os 100 graus. se você deixa o amargo no 100 graus, normalmente ele se perde. Tá? Então, assim, o que que, pro yoga, o uso de ervas amargas é tão fundamental? Porque ele gera um processo da sua mente largar a mão dos sentidos. Tá? Se aqui, no Kishaya, você tinha, de alguma forma, aquele freio que você mais ou menos controlava, cara, no amargo, acabou, assim, tipo, você puxou o freio de mão e não quer nem saber. O carro ali, ou ele rodopiou, ou ele parou. Ok? Então, o amargo, ele é o grande trunfo do yoga, pra dentro da medida correta, fazer com que a sua mente consiga ficar dentro de você. As mágicas, o amargo que acaba direto. Né? Então, assim, se você for ver, todas as culturas que envolvem algum atributo de introspecção, conhecem o amargo. Como a nossa cultura é uma cultura extremamente extrovertida, ela abomina o amargo. O amargo é, tipo, o demônio. O astragado tá ruim. É, tá horrível. Amargo é sinônimo de horrível numa cultura extrovertida. Então, pra você ter algum tipo de prática interior, você precisa ter tícta pra fazer as suas mentes voltarem pra dentro. Você precisa ter kishaya pra que o dali tenha algum grau de estabilidade. E você precisa ter madura também, pra que o dali tenha contentamento. Então, alimentação iógica e ter sustância. Alimentação iógica é uma alimentação que envolve muito esses três aspectos. Tícta, kishaya e madura. Porque esse daqui é extremamente anabólico, esses daqui são extremamente catabólicos. Como você balanceia isso, e eles são todos com uma perspectiva de deixar o teu sistema menos calorento. Então, a meditação é uma coisa que esfria o corpo. Você com o corpo muito quente é difícil de meditar. Então, essas três propriedades aqui tem o que a gente chama de víria, frio. Eles diminuem a temperatura do teu sistema. Essa questão do víria e do vipac, que são outros termos que o pessoal que estuda a ouvida de alguma forma conhece também, a gente vai abordando aos poucos. Principalmente quando a gente for conhecer o processo metabólico, a gente vai conhecer principalmente esse aspecto do víria. Quando a gente estiver conversando sobre ervas, a gente conversa mais sobre o vipac e sobre o prababa, que são umas palavrinhas assim, mais para quem está acostumado a estudar o aivria. Mas, fundamentalmente, o que a gente tem agora? A gente tem o quadro inteiro psíquico da pessoa. Isso que é o mais bonito. Isso que é o mais fundamental de hoje. A gente tem que vivenciar todos esses centros psíquicos dentro da quantidade que eles precisam ser vividos. Entender que madura é uma coisa que envolve contentamento e se você ficar buscando ela principalmente no alimento, você provavelmente vai ficar obeso. Entender que lavana envolve você ficar mais ativo diante da vida, mas se você ficar atochando de sal na comida, você vai ficar além de hipertenso, você vai ficar super agitado e inquieto. Se você ficar procurando o âmula só nas comidas, você vai ser uma pessoa que provavelmente vai estar com teu fígado ou do intestino delgado, principalmente, com algum grau de ulceração, com algum grau de acidez excessiva, mas se você for, de alguma maneira, fazer isso de uma maneira mais consciente, estimular os seus desejos de uma forma ou mais através do processo de contato consigo mesmo, você vai saber o que é importante para a sua vida sem que isso te deixe craving. Então, a cobiça, se aqui a gente tinha ganância no salgado, aqui você passa a ter a cobiça, porque no salgado você quer para você, mas os outros ainda não estão muito em pau. tá bom? No ano, na cobiça, você quer dos outros, você quer que eles sejam seus, ou num estado mais detorpado, num estado mais tamásico. O katu é uma coisa que vai fazer você ter disposição e vontade de fazer as coisas na vida, mas se isso ficar super rajásico ou tamásico, como a gente já viu na sessão anterior, a gente falou um pouco disso e na psicologia védica a gente falou mais, principalmente módulo 2, você acaba ficando uma pessoa que não consegue parar, toda hora você está super agitado e toda hora você está de alguma maneira intolerante, sem paciência, como o pavio curto, ok? Se você está mais exageradamente que chaya, você é uma pessoa que não fala com ninguém, você está sempre no seu mundo, você descolou do mundo onde as outras pessoas vivem, mas se você tem isso num nível saudável, você é uma pessoa que consegue, quando quer ficar na tua, você fica na tua, ainda que você esteja com outras pessoas, você consegue manter o teu centro e o quando você está exagerado, você ficou completamente esquizofrênico, você já descolou do que as pessoas chamam de realidade, mas se você tem aquilo num nível saudável, você senta para meditar e pode ter uma banda de rock tocando do teu lado, tua mente desacessou dos sentidos e ela está só lá dentro. Então, todos esses aspectos são muito importantes para o seu dia a dia. Saber dosar eles e saber fazer com que eles estejam ao serviço da sua saúde é um dos principais triunfos da alimentação ao eu ver. Isso muito mais do que só o que você põe no teu prato, isso é tudo que a sua mente vivencia. Vê como é que isso é bonito. É fantástico. É fantástico. Tchau. Tchau. Tchau.